Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês Desta vez jogando Diablo 3 Reaper of Souls e vamos jogar de necromante aqui, cara Segundo o gameplay da série, a gente vai pegar nível 1 até 70 Combinei com vocês que eu ia fazer, então eu vou fazer Espero que vocês estejam gostando, né? Vamos ver aqui, acho que a gente vai no modo... vamos no suplício 4 Porque eu acho que vai dar, porque acho que a gente vai conseguir fazer uma arminha decente aqui Pra gente poder colocar uma gema vermelha, né? Então acho que vai melhorar bastante aí na parada, cara Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma foicinha, né? Vou dar uma foicinha pra ficar bonitinha Mas foicinha só tem no nível 5, então não vai rolar, cara Vamos ver se a gente consegue fazer uma espadinha Espadinha tem o nível 15 15 eu acho que já vem com engaixa, hein galera? Não Acho que dá pra gente ir na mística lá em cima, cara Vamos ver se a gente consegue colocar um engaixa Olha que bonitinho esses esqueletinhos, cara E aí vem as alminhas penadas aqui, véi Você é louco, olha aí, olha que bonito, velho Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encantar Olha, isso aqui dá pra colocar um engaixa, cara Então vamos ver Não Não Dinheiro bagaralha ali, né, véi Eu vou ficar até amanhã nessa porra aqui e o tempo comendo, né, véi Vamos, mano, tá me esmando aí, véi Ai, 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 cara, vocês viram que no último vídeo eu fiquei empolgadasco com essa porra, né, porque, mano, sinceramente, velho, bagulho muito bom, cara, muito bom mesmo, cara Eu queria tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto jogar com o necromante Que era, na verdade, o meu, vamos dizer, o meu main no Diablo 2, né, cara Fazia aquela build de esqueleto pra todo quanto é lado, eita, aí sim, hein, cara Agora vamos ver se a gente coloca uma geminha aqui, beleza, mano, agora é GG, velho Deixa eu ver se consigo fazer um elmo pra poder colocar uma geminha de... Ó, uma geminha vermelha, né, pra poder dar uma melhorada no XP também e tal, né, cara Eu não sei nem se eu deveria tá gravando isso daqui pra vocês, né Ou se eu já deveria já... Ó, os bagulho de bomba esses corpos aí, cara Vamos já, vamos ver se a gente consegue colocar... Ó, conseguimos colocar engaixo aqui, então vamos colocar engaixo aqui Eu não tô morrendo mesmo, então vamos tirar a vitalidade Vai, 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 vai Mas é treta, hein, mano Puta que pariu, cara Não é tão ruim assim não, viu Pelo menos é o que eu lembre não, cara Aê, caralho, agora, mano Agora é GG, cara Acho que rapidinho eu pego 70, cara Vamos fazer mais uma fendinha agora Certo? A última fenda demorou pra caralho pra fazer, né, mano? E quando eu pegar, se eu não me engano, acho que 21 Eu consigo colocar os bagulhos do Caim ali Cadê, se eu não me engano, cadê, cadê? Não, isso aqui não Os lá de baixo, cara Isso aqui, cara 22, nossa É, beleza, cara Vamos fazer uma fendinha aqui PAY! Agora o bicho pega, hein É o gelo, é o gelo Eu vou provar Peraí que agora o bagulho Vou dar uma cumbinha aqui nos caras, né, velho E explodir as coisas, né O HP já tá descendo daí HPzinho já tá aí É, não sei não, viu, cara Acho que vai ficar um pouco difícil aqui Se eu continuar assim Fazer os capirotos do mal aqui Eu achei que ia ficar uma suavão, velho Ah, caralho Eu não tava com o bagulho equipado, velho Agora vem, agora vem, mano Agora vem que agora o bicho pega, mano Que cabaço da porra, né, velho Acho que os caras deviam estar Caralho, mano Mas você não equipou Não equipou o bagulho, grub Puta, que pariu, velho E tá lá, tipo, batendo na cadeira, tá ligado Caralho, mano Que burro, velho Não equipou essa porra, mano Agora, olha isso Aí é GG, cara GG demais Mas já tô começando a tomar um daninho, viu Opa, ruim de explosão Que boneco Moleque é só explosão, velho Ih, eu ganhei o RB ali Mas nem sei o que que é, cara Eu vi o bagulho, mas Eita porra, eu vi o capeta Olha, mano Eu vi o letrão Você é louco, mano Olha isso Mano, mano Mano, mano, velho Não, preciso ler essa skill, velho Oh, tem coisa nova aqui, hein, cara Commander Golem Ok, viu, beleza Uma pilha de servo com enorme exército de esqueleto para atacar Vamos testar isso aqui Não, vamos testar isso aqui primeiro, né, cara Aliás Eu vou colocar Olha, mano Só as catiça louca aqui, velho As catiça eu não vou usar, não, mano Puta, não dá pousar Ah, dá sim Então, beleza Mas peraí Tem coisa ali? Não, peraí, peraí O que que eu ia ver? É mesmo o RB, né, velho Ah, arranca os inimigos próximos causando dano Equivalente a Eita porra, como faz para eu voltar Não, caralho Peraí, peraí Peraí, peraí, caralho Meu Deus Ah, causando dano Equivalente a Oh, mano Não, velho Eu tô necron por causa da Não sei, cara Acho que sim, ó Eu vou esperar acabar ali Nossa, velho Olha isso, cara Olha isso, olha isso, cara Vou esperar acabar E depois eu Corro de novo Aliás B I Cadê? Y No golão No golão Eita porra Meu Deus do céu Vai golão Ó, tá acabando o bagulho ali O bifzinho Vamos ver se eu vou Vou virar normal Não Por que eu tô boladão Assim, velho Não, velho Preciso descobrir Ah, é, cara Olha, eu nem coloquei a porra do capacete aqui também, mano Cabassa é foda, né, velho Vamos tirar essa porra Vou colocar isso aqui Vamos ver Aí, cara É isso mesmo Tô ficando maluco agora, mano Deixa eu ver só como é a caixinha Olha Bonitas aqui, hein Isso aí, cara Opa Aumenta o dano causado Mano Cê é louco, velho Ainda falta recarregar Beleza, beleza Beleza Tô tudo bolado no bagulho, velho Bicho pra caralho Esqueleto Bolão de louco ali Ih, é só passar, velho Passou, já era, velho Opa Já vi que ligaram aqui, mano 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 Já tô do lado Pegou o bagulhinho ali Ainda tô ficando mais forte Com quatro ali Do bagulho ali Muito dano Vai acabar, né Vai ficar mais suave E tal Já tô no nível 23, cara Já dá até pra comprar o bagulho do Caim E essa fim de dia já tá acabando Já acabou rápido, hein, galera Também tô bolado, né, velho Tá boladão Ops, queima, cara Ih, 10 ali o bagulho, velho Deve tá dando dano pra caralho Ó, e tô meio cacetada, velho Que emoção jogar esse jogo de cromate, velho Onde eu tenho que ir? Pra lá, pra cima Vamos ali pro canto ali Não tô fazendo nada Só passar pelos bagulhos Já dá naquilo já Eu ia falar Caralho, um goblin Mas é o meu brother ali Eita joguinho que deu up agora, hein, mano Olha, olha, olha Sinceramente, eu não tô fazendo nada, mano Olha, olha Preciso esperar Olha a altura, velho Olha a altura, velho Olha a altura, mano Quem tem de altura aqui, velho? O que machuque é um pouco, velho Eita, porra Tava brincando com você Nossa, mano Agora, velho Já tem que tá mais de boa aqui, né Porque... Vai, mano Vai lá, vai Mata os caras aí Porque, nossa senhora, velho Tô, tô Tô tomando pelo cara aqui De outro lugar, meu Deus do céu Mano do céu Acho que depois eu tinha que dar Melhorada aqui, né Homenizada, tá Vai, mano Vai, todo mundo pra cima deles Vai, todo mundo pra cima Aí, caralho Você é louco Não deixa eu bater Porque, mano Machuca, viu Nossa senhora, velho Fazer mais uma fendinha Pra terminar Aí, de boa, né, cara Fazer os bagulhinhos do Caim ali Sua provação Beleza Vamos fazer ali o... O elmo Esperar vir um com engaste Já veio com engaste Beleza Se eu não me engano A gente tem a luva também Beleza Tem a... O papato E3 já tá bom Então, vamos lá Colocar a memória aqui Vamos Vai ser claro Quase tudo Opa Caralho Tô loucão o bagulho, velho Tá, beleza Agora vamos Colocar uma geminha Aqui E, sinceramente Acho que eu vou fazer Acho que agora Dá pra fazer uma foice, será? Não sei, né Vai ser bem, né Tô no de 26, mano 26 é... Ó 45 É, não é muito mais foda não, cara Deixa eu ver a espadinha Se dá pra fazer alguma espadinha melhor Não tô no nível muito bom, assim Pra fazer um bagulho, tipo, muito foda, né É, vamos jogando aqui essa porra Beleza Beleza Deixa eu ver Eu tô com uns bagulho ainda meio zoado Isso aqui, mano Reduz a recarga de todas as habilidades em 5 Vou, vou E que passa porra aqui Porque vai ser melhor do que essa que eu tô Com certeza Que elemento menos 15 Aí, vitalidade Tá, tá, tá Bora, né Deixa eu ver se preciso mais arrumar alguma coisa Eu vou fazer um cinto e uma calça aqui Só pra, né Já fiquei com medo, cara O que aconteceu isso? Tá maluco, velho? Não, não dá não, mano Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Um cinto e uma calça, né Calça dá pra fazer o bagulho do Caim também Que acho que, se não me engano A gente vem com dois Dois bangzinhos, cara Dois engastes, né Pronto Caim O que que eu fiz ali também? O cinto, né Cinto Deixa eu ver se eu tenho uns bagulho aqui De Mano Pior Que eu acho que eu não tenho Pedra, velho Eu tenho uns pra fazer aqui, cara Bom, tá pobre Vamos lá Vamos fazer aqui Pra combinar Bom, aqui tá bom, né Tá bom Beleza Vamos lá Colocar os Os bangzinhos Colocar aqui Já tá equipado E agora é só alegria Só descer Só descer e fazer a festa Eu acho, né Porque, mano O cara me surpreendeu ali, hein Mais uma fenda E aí a gente para, hein, galera Aí só no próximo vídeo, cara Aqui tá suave, ó Deixa eu ver que Não sei se é porque eu dei uma puta Deu uma melhorada nos bangzinhos ali, né, velho Aqui tá só a Varson, mano É um de bala Como suplício, o quê? Suplício 4 Tá joguinho bonito da porra Tá ficando, viu, velho Eita, porra Eu quase morri, velho Essas dedadas no cu aí Fode, velho Você vê que é até no jogo, né, velho Eita, essência subjugadora Esse aqui tá aguentando, hein Nossa senhora, mano O quê, mano Já vou usar a glória da minha áfrica ali, velho Porque o bagulho tá sinistrão, velho E só 25, mano Explode, velho Explode, velho Eu tô colocando uma par de bagulho com o RT ali E aí quando ele sai Ele faz os corpinhos pra mim E eu posso explodir tudo, tá ligado Aliás, acho que tem runa nova lá, né, cara Aliás, eu não tô nem pegando essas porra aqui Acho por isso que tá demorando pra caralho Essa porra pra gente Mano, o necromante tipo boladão assim, velho Nossa, mano Que espisto, cara Beleza, beleza Vamos subir ali, cara Aliás, vamos subir não Vamos dar uma olhada nas skills O que que mudou aqui, cara Reduz o custo de essência de habilidade ativa Os esqueletos sob seu comando Entram em frenzy Ganhando 25% Enquanto atacam o alvo Essa porra mesmo Mas isso aqui é o quê? Você recupera Enquanto estiver no comando Isso aqui já tem Ai, fiz bosta Beleza Cadê o... Era o golem? Essas asas do caralho Ai, não dá pra ver direito o bagulho ali, mano Ih, exército dos mortos, cara Isso aqui que eu ia colocar, eu acho, cara Ou ia colocar ele no outro lugar, velho Sei lá, mano Vamos ver isso aqui Gera essência, adrenalina Oh, bonito isso aqui, hein, cara Caralho Vamos ver como funciona isso aqui Aumento de essência a máximo de 40 Eu tô precisando de essência Eita porra, peraí Que tem coisa linda pra fazer, mano Pra colocar, né, na verdade Acho que tá bom Acho que tá bom Acho que tem mais coisa ali, hein, pra testar, hein Ou não Ou sim, ou não Não era o mal contaminado Que emite uma aura Esse, velho Vamos testar Eita porra, mas tem mais coisa aqui, hein, mano Esqueleto arqueiro, velho É louco, mano Vou testar isso aqui Depois eu vou testar o outro Ah, ele fica Fica só fazendo isso Só, é isso Deixa eu cortar uns bagulhinhos aqui Beleza, beleza Ele fica dono, 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 assim, né Dono, dono em área ali Deixa eu... Não, peraí, peraí, peraí Eita porra, que que é isso aqui, meu irmão Eita porra, hein, pro seu grito Meu Deus do céu, cara Pode aparecer em outro lugar Até 50, mas... Ah, esse aqui deve ser bonito, né Na verdade, mas nada Nada muito absurdo Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Esse aqui agora explode até 5 cadáveres Porra de você Vou colocar isso aqui também Tô maluco já com esses skills aqui, velho Vou testar tudo depois, mano E esse aqui eu vou Colocar esqueleto arqueiro Esqueleto arqueiro Esqueleto arqueiro é da hora, velho Cadê você, esqueleto arqueiro? Ah, eu preciso de senso É, não é isso aqui Eu prefiro a foçada lá, hein, velho Foçada é melhor Foçada aqui Corta duas coisas Esse aqui Oh, mas esse aqui é bom também, hein, velho Mas esse aqui é melhor Tô loucando essa porra Muito bom, velho O joguinho do caralho Eita porra Olha o que esqueleto Tô ficando embaixo, meu irmão Ah, eu esperava mais esse skill Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Olha o meu HP Mas rapaz Deixa eu falar, viu Olha o esqueleto arqueiro ali Tudo ali Só Eu quero testar o outro Galera, desculpa aí Mas eu preciso testar o bagulho aí, mano Que se não, não falta Consumo RR6, peraí O cara é um poderoso Lacaio Beleza Olha, olha Dá pra curar um monte aqui também, cara E esse bagulho de Y aqui Eu não gostei muito não, cara Pior que eu acho que eu não posso trocar agora Porque ele tá em cooldown, né Vamos lá Tá bom Oh, peraí Eu ouvi o barulho de Goblin? Ouvi demais Oh, mano O Lacaiozão aqui da RT aqui É capnota, hein Nossa, essa explosão, velho Você é louco Olha o Goblinzinho Falei que tinha Goblinzinho, mano Tô falando, cara Posso carregar ou não posso carregar, cara? Eu vou subir lá e vou gastar essa porra Nem fodendo que eu vou deixar isso aqui Agora eu vou gastar com arma, né Opa, as três Beleza Eita porra Legal, né, cara Se eu for lá Fazer o Bangzinho nela Tirar isso aqui Vamos ver se a gente coloca um engaste, né Engaste, engaste Vem engaste, caralho Aí, caralho Só foi dar uma choradinha, né Dá uma choradinha Dá certo, cara Vamos ali reciclar tudo Isso aqui também Aí pega a porra do bagulho aqui E já coloca aqui Beleza, beleza Fiquei com... Nossa, 22 car... Nossa senhora Tô com um DPS bom, hein, mano Beleza O que eu ia trocar? Eu ia trocar a habilidade do Y Olha isso aqui, velho Terra dos mortos Nossa, agora provoca uma explosão Gélida Isso aqui Tem alguma outra runa aqui, ou não? Não, só isso aqui Isso aqui, cara Isso aqui é foda, né, velho Isso aqui, acho que gera mais Mas o problema é que eu não tô, ó É, não tô chegando muito perto da negada, tá ligado Os caras... Ódio, que lindo Com o golemzão louco ali, mano E aí, pra baixo o bagulho? Tá quase terminando a fenda, hein, cara Vou fazer o seguinte, viu, galera No próximo Mano, é o Vigoblins ali, ou não? Não, acho que é o meu trouxa que tava vindo aqui, cara Na próxima Eu vou fazer os equipamentos, assim, tipo Lá em cima Agora é o golem, ou não? É o meu ainda Ah, agora sim Tô falando, cara É, a próxima eu vou fazer os equipamentos lá em cima E tal, tipo, dá uma Peraí, cara Dá uma equipada, né Sei lá, deve ficar chato isso pra vocês Não sei Provavelmente quando eu terminar essa Quando vocês me responderem isso Já terminei essa série Mano, que jogo, velho É... Pra mim é outro jogo, cara Um personagem novo, assim Sei lá, cara Agora eu não sei, cara Pode já demorar mais um... Mais uns... Pra mim, uns seis meses Antes de vir alguma coisa nova, cara Tem um nível 35 Essa explosão, já falei, cara Essa explosão vai ter alguma habilidade fedida pra ela, cara É muito dano, cara Lá vem o filho da puta Vamos ver se ele vai me dar um capote só Eita, caralho, meu irmão Eita Ele deu umas duas porradas, eu acho, né Explodir as coisas Nossa senhora Você é louco Bate muito esse viado, né Aí, caralho Eu também bato O que que eu catei ali? Ah, outra, mano 126 É melhor do que a minha, cara Se eu colocar um danozinho ali Aí já... Bom, acho que é isso Vem, galera Vou ficar com esse vídeo por aqui Acho que já foram duas fendas Não sei, cara Eu quase perdi uma hora aqui Porque o bagulho é sinistro, cara Aqui é show de bola, cara 38, galera Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça Curtir, favoritar, comentar e compartilhar Pra dar aquele incentivo Pra gente continuar gravando Ó o goleizão de gelo ali Tá pedindo ali Isso é que não faz pra você ver, maluco Vixe, nada a ver Mas beleza Mano, eu catei terra dos mortos, cara Eu não vou poder Nem fodendo, cara Eu não vou poder Sair sem antes usar essa porra aqui, mano Eita, espírito dos ossos, cara Meu Deus Terra dos mortos? Cadê? A terra dos mortos fica onde, cara? Não foda-se Eu vou colocar no meio disso aqui Pelo menos eu sei depois como que tira Explosão foi, velho Provoca uma explosão Que causa veneno Caralho, velho Tem umas coisas muito fodidas aqui, velho Vamos ver isso aqui? Qual que tá? Tá no RB? Nossa, mano Vamos ver isso aqui, hein? Deixa eu ir pra um bagulho qualquer aqui, mano Porque eu preciso usar isso aqui, velho Puta, mano Tem tempo Olha o tempo de conjuração ali embaixo, velho Beleza Tá morrendo Morrendo fácil Ah, eu queria Eu queria um bagulhinho Eu vou subir lá Porque se não Não tem graça, né, mano Acho que eu não faço mais uma fenda Você não faz mais uma fenda, cara? Vamos subir Vamos subir, vamos subir Vamos subir e começar mais uma fenda Pelo menos tem mais bichos, né, cara? Não aguentei Não aguentei Vi esquilo novo e falei Não, mano Preciso usar essa porra aqui Já está pronto? Já Eita porra Vai lá, mano Daqui a pouco Daqui a pouco O bagulho Pois é, mano Eita Tá dando um dano Meio 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 Absurdo aqui, hein, mano Explosão pra todo mundo É lá Deu muito gosto Pra se explosão Aqui do corpo, velho É louco Olha como eu tô O pano Essa porra Ó, o cemitério ali Tá, tá lá, cara Vamos lá Vamos chegar perto Fazer um mobão Aqui Ó, ó Eita porra Eita porra Meu Deus Morri Ih, será que eu vou Na verdade Descobrir só lendo o bagulho? É, porque eu não entendi muito bem, né Nossa, mano O que que é? Qual é que é? Todo mundo pra eu morrer Ressuscita aqui Ou pra eu morrer não Pra eu matar Ressuscita Você ganha cara de interrogação Né, velho Falta, né? Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar A explosão E essas explosões aqui Acho que não gasta nem O apoio do espírito dele ali Nossa, nossa É muito bicho É muito bicho É muito bicho Tá osso Explode maluco Seita porra Mano Eu vou ter que Vou afissar me arrumar ali Nos equipamentos Porque Eu vou ter que Começar a meter o corpo Isso que painha Agora ele já tá começando A chicar Eu não vou alivando A arregaçada Mas acho que não tá Mano Uma poupa aqui Não é Não precisa dropar Essa poupa, né Não precisa Só tem aquele Homem que dá dano Pra caralho Dos mascotes Mano Vamos fazer uma duida Da hora Moção, moção, moção Meu Deus Meu Deus Eu tô com muito dano Eu tô com dano Eu tô com dano Porque tem que ficar esperto Porque olha Os mosquitinhos da dengue Eles vêm na cara Já era, olha lá Corre, pegue Corre, pegue Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Porra Já equipei ali O bagulho na mão Meu Deus Meu Deus Vamos ver Quarenta e quatro Vem Quarenta e quatro Mano O bolotão ali O bolotão O bolotão Não, o rato Com anidado Não pra caralho Vem Não entendi como funciona Deixa eu ler Essa porra Vamos ler Todo feitiço de cadáver Pode ser usado A vontade Por dez segundos Todo feitiço de cadáver Ah, mano Acho que eu entendi Mas acho que eu não vou usar mais essa coisa não Vou usar o meu bagulhão lá De ficar fodão Aumenta o dano Aumenta o dano Essa porra Porque essa aqui É da hora Esse aqui eu não vou usar não Esse aqui deve ser interessante Vamos ver como funciona É um teleporte Teleportinho Não quero Não quero usar esse aqui Eu vou usar o meu bagulho Esse aqui eu já vi Esse aqui eu já usei Eu não posso usar ainda Tá todo cagado De mana Ah, mano só um Desenho Ah, pô Ó o bagulho correndo aqui Eita, caralho Você, você Você, hein Mais um Olha lá, olha lá Oh, oh, oh Pum Legal, amor Cagando É lá, amor Eu vou aproveitar e fazer a sofrida Porque tá aqui, mano Não valeu pra parar, né Tem meia hora ali Eu vou fazer string, galera Mas não dá, mano Porque, sei lá Tem alguma coisa aqui Não é muito é net Tem alguma coisa Com o meu arco de box Eu ouvi um tempo aqui Que não tá rolando O cara fica z-30, entendeu Fica caindo Aí eu teria que configurar o OBS E tal É normal É super E o pato espírita Pô 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 Parece que é outro Gore Da aquele ânimo Dende pour Entretar Não tem nada aqui Não mano Cadê os bichos? Cadê os bichos? Tô Pô Cadê os bichos? Tem pra c****** Se a gente tem aqui Val essa Colocar um pouquinho de proteção aqui Porque, né, sabe como tá, né Quase acabando 10% eu quero ver pra eu matar o desgraçado Ali do dono da fenda Porque ele já tá dando um teco em mim E eu já tô me fodendo, vocês estão ligados, né Nossa, morreu Pode essa porra aí que você não quiser, mano Vamos colocar tudo que for melhor aqui Eu vou colocar, mano Meu Deus, cadê o cara? Cadê o cara da fenda? Vem, 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 agora vem Vem, 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 aparece aí Que barulho, que bom Eita sorte da foda, meu Deus do céu Vou dar rolê aqui, né Que eu tava todo tozinho, eu volando aqui Vamos lá, cara Mata tudo Nossa, minhas alminhas Tá dando, né Bom, galera, é isso aí Que jogo foda Pra mim é um jogo novo Já falei 70 mil vezes pra vocês, né, cara Nossa senhora, cara O sangue foda Beleza, nível 50 Quando eu chegar... O próximo vídeo, galera Eu já vou tá equipadinho Vou fazer uns bagulhinhos aqui bonitinhos e tal Pra não comer o tempo de vocês aí Nem todo mundo gosta de assistir essas paradas, né Então é isso aí, galera Compartilhar, comentar, favoritar Pra nos ajudar aí Porque a gente grave mais Quem sabe a gente não volta a ter Diablo 3 pro canal, né Tá certo que agora eu não sou mais prosudo Igual eu era antes, né No começo dos vídeos, né Agora eu sou mais cabaçaço, né Esse dia eu tava jogando com um camarada meu Aí eu falei Mano, mas caralho, sério Esses itens aí, mano Super ancestrais, não sei o que Não sei o que lá Acho que é primevo, né Aí eu, mano Não sabia disso, não Ele falou, mano Engraçado Porque tudo que eu aprendi com o Diablo Eu aprendi com você Aí eu falei É, agora Tão me ensinando agora o bagulho, né Então é isso aí, galera Um abraço e falow UF Um abraço e falow